o pessoal o vídeo hoje é de suporte eu comprei suporte aqui da da elg modelo dele é a 02v6n ele é um suporte de 32 polegadas até 75 porém ele aguenta bem mais aguenta uma tv bem maior o vesa dele é 600 que é o vesa máximo então suporta qualquer tv do mercado ele tem três anos de garantia que do lado da caixa podem ver mais outras informações aqui vem com o nível bolha enfim mostrar pra vocês um pouquinho a caixa diz que é número um em segurança movimento total da tv tem dois braços aqui um aqui outro aqui vou virar a caixa vocês verem aqui é da aguenta 45 quilos e como eu falei né vocês podem colocar tanto em tv curva quanto em tv plana ele aguenta ele suporta qualquer tv acima de 75 também aqui eu vou mostrar pra vocês desse lado que eu não mostrei compatível com tv de tela plana ou curva então esse suporte mesmo que aqui diga que é 75 ele aguenta tv de 80 100 polegadas todas elas são até o máximo vezes 600 então tá tranquilo e o peso mesmo sendo de 45 aguenta muito mais isso aqui com certeza aguenta uns 80 quilos não existe nenhuma tv do mercado que passe de 50 quilos até onde eu conheça até mesmo tv de 100 polegadas mas enfim vamos fazer um boxe aqui dele chove levantar essa caixa que eu tô sozinho então vou tirar o lacre dele aqui meu amigo estilete tá aqui vou tirar o lacre dele aqui acho que eu consegui já desse lado aqui vou tirar desse outro aqui pronto tirei acho que eu tirei né acho que eu tirei sim é porque eu tenho que puxar a lingueta aqui puxei a linguetinha aqui de um lado puxei a do outro aqui ele vem nessa maletinha aqui ó vocês podem puxar estilo playstation 4 ver o fete né que vem com esse sisteminha aqui eu tirei esse estilete aqui tá deixa eu abrir aqui a caixa vamos ver como é que ele vem né tô abrindo a primeira vez aqui vocês podem ver uma caixa bem grande uma caixa grande isso aqui é uma cama de casal é uma caixa bem grande ver com esses dois suportes suporte não ver com esses dois dois trilhos aqui grande pessoal grande pra caramba e forte pesado ver com esse nível bolha é a primeira vez que eu vejo um nível bolha grande assim acho que é desse lado aqui que coloca ele ele parece ser magnético deixa eu ver é magnético pessoal ele gruda vou botar aqui pra vocês ver magnético velho suporte magnético e aqui vem o manual dele né que não vai dar pra ler vocês coloquem em pausa caso queiram ler alguma coisa mas de toda forma é bem fácil de montar porque já vem já vem montado ele só vem com essas hastes aqui pra poder fixar né definir o tamanho da tv que é o modelo a versão n e a versão nova porque a versão new porque tem a versão que é sem o n que só tem um braço esse aqui vocês vão ver que tem dois braços pra poder articular melhor e aguentar mais suportar mais quilos tá deixa eu botar isso aqui pra cá vocês vão ver cada acessório que eu vou tirar uma aqui outro aqui em cima esses aqui são menores como vocês podem ver são menores bem menores aqui vem um kit de parafuso aqui que grandão pra caramba tem muita coisa aqui e uma coisa importante aqui que eu não falei ele tem o parafuso aqui é que fala incluso parafuso extra longo m8 x50 que isso quer dizer ele é compatível com aquelas tv da samsung com todas as tv da samsung que usa esse esse tipo de parafuso caso não dê certo vocês podem tentar serra né mas vai ser bem complicado serra esse tipo de parafuso aí vocês vão ter que comprar na casa de ferragem casa de parafuso pessoal sabe quando chega lá pedindo parafuso da samsung eles já sabem o tamanho certo então pode ser que não dê muito certo esse parafuso por ser grande a não ser que alguém queira serra como eu falei né mas enfim umas buchas vermelhas aqui caso essas buchas também não sejam de qualidade vocês podem comprar também a parte tá aqui ó tem vários parafusos aqui muitos parafusos suporte vem bem protegido vem bem protegido tirar esse papelão aqui tá aqui de lado tira esse outro aqui olha só pessoal como esse suporte é enorme acho que eu não vou conseguir pegar isso aqui com a mão só deixa eu ver e deixa eu tentar pessoal só soltar aqui um tempinho e já volto aqui para aí eu voltei pessoal tá ficou escuro porque eu soltei aqui para poder pegar né muito pesado isso aqui tem cerca de a caixa se não me engano disse que são oito ou é nove quilos todo esse conjunto né suporte é muito pesado deixa eu ver se eu consigo se eu não conseguir pegar ele vou ter que soltar novamente pessoal para aí que eu venho isso é bem rígido aqui pessoal voltando aqui ele é bem rígido olha isso ele é bem rígido deixa eu botar o pé aqui para poder coisar é um suporte bem resistente é isso ele fica bem esticado bem esticado mesmo com o próprio peso da tv ele vai ele fica mais mole isso aqui eu acredito né mas ele é bem construído tem aqui o logo da elg nessas capinhas elas saem tudo isso aqui sai desmontado como eu estou sozinho aqui né não estou conseguindo tirar mas enfim todas essas capas sai isso aqui é para espaçamento de fio tudo isso aqui sai vocês podem botar para baixo para cima enfim veio com esse papelão aqui né para mim remover enfim então a visão aqui geral dele que é o braço dele vocês podem ver o braço dele aqui enfim que é complementar né tem o nome elg aqui do lado também enfim pessoal esse é o suporte ali como eu falei tem dois braços né a versão N tem dois braços quando eu instalar esse suporte na televisão eu trago aqui um vídeo para vocês ele tem esse joguinho aqui também né um tilt ele faz isso faz para o lado também não vou conseguir fazer porque está com o papel aqui também está duro né quando tiver com a tv o peso ele fica melhor vamos assim dizer mas enfim vocês sabem que quanto maior a televisão mais pesado fica para poder o suporte fica mais duro as articulações quanto maior a tv que o peso é bem 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 pronunciado né das tvs maiores então é isso pessoal olha basicamente o suporte é isso é um suporte grande como vocês podem ver é um suporte bem grande mas é um suporte de qualidade agora ele é rígido aqui como eu falei para vocês tem uma certa rigidez agora sim o jogo dele para os lados com a televisão deve ser mais tranquilo mas esse movimento aqui ó ele é mais pesado para trazer para vocês eu creio que ele dá muito certo em tvs da Samsung que tem um painel lateral na lateral direita que você bota os cabos tudo e a alimentação né no lado esquerdo agora para televisões que o painel de entrada e saída os conectores né as conexões são na parte de baixo assim pode ser um pouquinho complicado pode eu não sei mas para a Samsung aqui dá super certo falei para vocês né aqui o suporte é de cabeça para baixo inclusive é do outro lado ou as capinhas estão contrárias enfim o suporte é esse tá aí o vídeo se vocês tiver alguma dúvida vocês me perguntem aí que eu respondo e como prometido quando eu trocar quando eu for instalar esse suporte eu mostro para vocês um vídeo dele instalado em uma televisão grande mas por enquanto é isso valeu pessoal ah pessoal e lembrando eu tô com duas unidades aqui né desse suporte então aquela é a minha essa aqui é que eu vou vender eu vou estar vendendo lá na Shopee então eu vou deixar o link aqui na descrição vou deixar também o link fixado nos comentários é o mesmo suporte tem diferença nenhuma aquele lá é o meu que eu acabei de fazer um unboxing para vocês esse aqui tá lacradinho mostrar aqui para vocês tá lacrado dá um foco aqui ó lacrado 100% novo lacrado totalmente lacrado então eu tô com mais essa peça aqui esse suporte é bastante caro então eu faço aí um valor bem legal para vocês vocês me chamem aqui nos comentários vocês me chamem lá na Shopee eu vou deixar o link aqui embaixo como eu falei então eu faço um valorzinho legal para vocês e é isso pessoal só me chamar aí e valeu nos comentários eu vou gr structure graças a todos clique em todos